Sejam todos bem-vindos, eu sou o Ricardo Sheffel Jr., sou Head de Previdência aqui na Avel e esse é mais um AvelCast. Entrando já no nosso assunto, conversando em geral com os nossos clientes, a gente percebe que não existe um entendimento de o que é previdência. Muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito disso. E falando especificamente do produto previdenciário, a previdência privada, é uma ferramenta para acúmulo de capital para aposentadoria. Essa seria uma primeira definição. Mas a gente também pode entender a previdência privada como uma forma de montar uma carteira de investimentos diversificada. Isso mesmo, a previdência permite com que nós façamos alocações distintas em diferentes famílias de produtos de investimento. Através de fundos de previdência hoje, nós podemos atingir produtos ativos como renda fixa, como renda variável, investimentos em câmbio, investimentos no exterior e até mesmo em criptomoedas. Então, a previdência é muito mais do que simplesmente uma ferramenta para aposentadoria. Ela também é uma ferramenta de diversificação de portfólio de investimentos. Além disso, a previdência privada no Brasil, ela também tem alguns tipos de planos disponíveis para o público. Então, cada investidor pode se encaixar numa modalidade, num tipo de plano diferente. Pode parecer muito complexo, tem uma sopa de letrinhas, mas a gente pode ajudar a facilitar a vida do investidor. Quando a gente pensa em PGBL, a gente está buscando normalmente benefício fiscal. Mas, Ricardo, o que significa isso? Quem está buscando benefício fiscal? Que tipo de benefício fiscal? O PGBL é uma forma de plano previdenciário que nos permite deduzir da nossa base de cálculo até 12% da nossa renda bruta tributável. Então, a gente pode fazer uma alocação num plano de previdência via PGBL, onde eu posso abater na próxima declaração do imposto de renda até 12% da minha renda bruta tributável, caso eu tenha aplicado naquele PGBL. Mas, para simplificar um pouco mais, eu poderia dizer o seguinte. Todas as pessoas, todos os investidores que recebem uma renda bruta tributável, ou seja, que têm imposto de renda retido na fonte, fazem a declaração completa do imposto de renda e são contribuintes para o INSS, podem fazer aportes no PGBL para deduzir a sua base de cálculo do imposto de renda pessoa física. Então, assim, você vai estar alocando recursos para a sua aposentadoria e para a diversificação de portfólio e, ainda assim, vai conseguir reduzir a base de cálculo do seu imposto. Automaticamente fazendo isso, você deve receber uma restituição de imposto de renda ou ajudar nas suas deduções para, enfim, conseguir uma restituição. Então, o PGBL, além de ser uma ferramenta super interessante de diversificação de portfólio, onde você vai acessar diversos fundos, você ainda tem esse benefício fiscal. Muito interessante, mas muitas pessoas vão rebater, vão ter uma objeção falando o seguinte. Ricardo, mas se eu for resgatar, eu vou pagar imposto sobre todo o capital, mais os rendimentos. É verdade. No PGBL, você será tributado em todo o capital acumulado, mais rendimentos. Porém, aliando ao PGBL uma tabela regressiva, pensando em longo prazo, a gente consegue tributar muito menos do que os 27,5% aos quais o salário podem ser tributados. Então, a tabela regressiva no longo prazo vai chegar a uma alíquota mínima de 10%. Então, traz muita vantagem para quem realmente pensa em utilizar o recurso no longo prazo. Você pode aliar uma boa alocação, uma boa diversificação, pagar menos imposto no D0 e ainda no futuro pagar imposto com uma alíquota menor do que você seria tributado nos dias atuais. Então, essa é a grande vantagem do PGBL como ferramenta de acúmulo de riqueza, acúmulo de patrimônio. Para quem não tem renda bruta tributável, o benefício fiscal não parece interessante. Então, não teria por que tributar todo o capital mais rendimentos. Para isso, existe o VGBL. O VGBL é um tipo de plano previdenciário que não tem benefício fiscal, mas também não vai tributar o capital. Então, se a minha renda já é oriunda de dividendos, distribuição de lucros, eu posso montar um plano VGBL, dividindo e distribuindo nos mesmos fundos disponíveis que eu teria no PGBL. Só que, ao invés de ter benefício fiscal e ser tributado na totalidade do patrimônio mais rendimentos, eu serei tributado somente nos rendimentos. Então, vai se assimilar muito com os fundos de investimento. A única vantagem adicional é que, ao invés de ser tributado em 15%, que é a alíquota mínima para fundos, eu posso ser tributado em 10% também na tabela regressiva, ou até menos do que isso na progressiva, dependendo da situação. E eu ainda tenho uma vantagem sobre os fundos, porque na Previdência Privada nós não temos o ComeCotas, que acaba antecipando o imposto para receita a cada seis meses, em maio e novembro, dos fundos de investimento em geral. Algumas famílias de fundos não incidem o ComeCotas, mas a grande maioria sim. Então, a gente pode dizer que o VGBL também é uma ferramenta de acúmulo de patrimônio, acúmulo de riqueza, me permite acessar os mesmos fundos do PGBL, porém, não tem o benefício fiscal e tributa somente os rendimentos. Então, cada investidor pode, de fato, entendendo a sua realidade, escolher o plano mais adequado, seja ele PGBL, seja ele VGBL. Além disso, existem as duas tabelas de tributação. Eu já dei uma comentada sobre a regressiva, que pode chegar até 10% no longo prazo, após completar 10 anos do aporte. Nós temos também a tabela progressiva, que é muito semelhante à tabela do salário. Ela começa em isenta, 0% de alíquota, até 27,5% como teto. Então, cada tipo de renda, cada tipo de resgate, vai se encaixar numa das linhas de tributação, sendo isenta até 27,5%, o máximo, na tabela progressiva. O que é interessante de comentar, e que é um cuidado super importante para o investidor? A tabela progressiva sempre vai tributar 15% na hora do resgate. Se for PGBL, sobre tudo. Se for VGBL, sobre rendimento. Mas sempre será 15% no momento do resgate. A diferença para chegar até os 27,5% ou para ficar isento, será somente na declaração do imposto de renda. A seguradora vai emitir para os investidores o relatório de resgates realizados no ano. Isso vai compor a declaração de imposto de renda do cliente. E lá, na declaração, ele vai saber se terá que pagar um complemento de até mais 12,5% ou se recupera parte ou total dos 15% já retidos na fonte pela seguradora. Então, é um jogo interessante. Se nós conhecermos as regras um pouco mais a fundo, podemos encontrar grandes vantagens para a previdência. Outra vantagem que os dois tipos de planos apresentam, tanto PGBL quanto VGBL, é na questão sucessória. Porque a previdência privada, assim como os seguros, não entram para inventário. Então, a gente tem uma celeridade na liberação dos recursos para os beneficiários. O PGBL, existe um entendimento de tributação do ITC-MD ao longo do tempo. Pode acontecer essa tributação dependendo do Estado. O VGBL já não existe essa ideia de tributação do ITC-MD na transmissão. Então, para a ferramenta sucessória, PGBL e VGBL não ficam no processo de inventário. E o VGBL tem a vantagem de não incidir o ITC-MD nos estados que cobram para o PGBL, no caso. Falando um pouquinho sobre estratégia, a previdência como ferramenta de diversificação de portfólio. É muito interessante, a gente tem conversado cada vez mais com os nossos investidores e a gente entende que não é amplamente conhecido que a previdência acessa vários tipos de famílias de produtos. Então, nós podemos acessar fundos de previdência de renda fixa, seja pós-fixada, seja de crédito privado que pode ser pós-fixado ou de inflação, de títulos públicos que investem em inflação ou pós-fixado. Nós podemos encontrar produtos de renda variável, 100% ações ou até 70% ações, dependendo do perfil de público. E, super interessante, nos últimos anos surgiram várias estratégias de multimercado que acessam estratégias internacionais. Então, é possível diversificar, inclusive, fora do país com proteção cambial ou não. Aí vai depender o percentual de disposição cambial para encaixar na previdência. Tem algumas limitações, mas muito menos do que no passado. Então, hoje o investidor consegue, de fato, montar uma carteira super competitiva a nível de performance. Pode utilizar benefício fiscal, como a gente já falou, ou até mesmo para fins sucessórios. São super vantagens, não tendo comicotas nos fundos multimercados, o que é mais uma vantagem interessante. E é sempre importante comentar, para a previdência privada, não é necessário resgatar para encontrar novas estratégias. Nós podemos portabilizar os recursos do fundo A para o fundo B sem nenhum tipo de penalidade, sem perder o prazo da tabela regressiva, por exemplo, ou sem pagar nenhum tipo de taxa de pênalti para trocar de um fundo para o outro. Então, ao longo do tempo, se o cliente vai mudando, se o investidor vai mudando o seu perfil de investimentos, por exemplo, de mais arrojado enquanto a juventude e formação de patrimônio, e vai se tornando mais conservador ao longo do tempo, A previdência permite que faça trocas de fundos ao longo do tempo, sem precisar resgatar, pagar imposto e reaplicar o saldo líquido. A gente troca de fundo mediante a portabilidade, o saldo bruto. Então, são várias vantagens que as ferramentas previdenciárias vão oferecendo para cada perfil de cliente, e a gente entende que conversando com o assessor de investimentos, o cliente pode, de fato, compreender um pouquinho mais sobre essas ferramentas, pode conversar com um especialista previdenciário realmente para encontrar uma estratégia adequada para o seu perfil de risco, para o seu horizonte de tempo, e até para entender se faz sentido ou não a questão do benefício fiscal, a questão sucessória. A gente pode estar auxiliando nesse sentido, e o cliente, de fato, pode aproveitar bastante cada uma dessas ferramentas, as quais ele entender que faz sentido, de fato. Eu gosto sempre de finalizar fazendo uma retomada dos principais tópicos que a gente conversou. Então, só revisando PGBL e VGBL. Principais características. PGBL, indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda e tem tributação na fonte. Quem recebe salário entende bem do que eu estou falando. Para quem recebe dividendos, distribuição de lucros, ou tem CNPJ, e recebe líquido na pessoa física, o VGBL acaba se encaixando melhor, porque a tributação vai ser somente sobre os rendimentos, enquanto no PGBL será sobretudo capital mais rendimentos. Revisando rapidamente as tabelas. A regressiva, ela começa numa alíquota de 35%, e a cada dois anos completos, corta-se 5% dessa alíquota, até chegar em 10% com 10 anos completos do aporte realizado. A progressiva, ela é muito semelhante à do salário, então ela começa a isenta e chega até 27,5%, lembrando que no momento do resgate, sempre tributa em 15%, e depois, no ano subsequente, haverá o ajuste para mais ou para menos, para recuperar a parte daqueles 15%, ou para pagar o complemento de imposto necessário, caso seja essa a situação. Revisando a questão da sucessão. Hoje, o entendimento que nós temos é que o PGBL pode ser tributado no ITC-MD, dependendo do Estado, mas não fica preso no processo de inventário. O VGBL, a gente tem visto que não tem sido tributado no ITC-MD, e também não fica preso no processo de inventário. Come cotas, não existe nem para PGBL, nem para VGBL. Portabilidade é possível, tanto entre instituições, quanto internamente, para ajustes de carteira, ajustes de perfil, e ajustes de acordo com o momento, caso a carteira não esteja aderente ao cenário econômico, ou dentro das características que o cliente busca, como objetivo. E nós entendemos que a ferramenta previdenciária pode ajudar todo tipo de cliente, todo tipo de investidor, a montar um portfólio, a diversificar esse portfólio, acessando produtos que antigamente não era possível e que hoje em dia nós podemos acessar através da previdência privada. Muito obrigado e até logo!